Eu já quis fazer um disco para te pôr a cantar o lar As palavras que te digo na hora de ires deitar Eu já quis ser um cantor a passar em todas as rádios Quis fazer canções de amor para passar todos os horários Eu já quis ser outra gente, ser aquele de quem tu gostas Já fiz tudo para ser diferente do tipo a quem viras as costas E agora ouve bem o que estou a cantar Sabe Deus quantas vezes vão deixar-me tocar E agora ouve bem o que estou a cantar Sabe Deus quantas vezes vai voltar a passar Eu já quis ser outra gente, ser aquele de quem tu gostas Já fiz tudo para ser diferente do tipo a quem viras as costas Eu já quis fazer um disco para te pôr a cantar o lar As palavras que te digo na hora de ires deitar Eu já quis ser um cantor a passar em todas as rádios Quis fazer canções de amor para passar todos os horários Eu já quis ser outra gente, ser aquele de quem tu gostas Já fiz tudo para ser diferente do tipo a quem viras as costas E agora ouve bem o que estou a cantar E agora ouve bem o que estão a cantar Sabe Deus quantas vezes vão deixar-me tocar E agora ouve bem o que estão a cantar Sabe Deus quantas vezes vai voltar a passar E agora ouve bem o que estão a cantar Sabe Deus quantas vezes vão deixar-me tocar E agora ouve bem o que estão a cantar Sabe Deus quantas vezes vai voltar a passar Sabe Deus quantas vezes vai voltar a passar